Infelizmente, morreu uma das atrizes mais queridas do Brasil. Aos 83 anos, a gente se despediu dela, Aracy Banamanian. Natural do Mato Grosso do Sul, Aracy Banamanian estreou na TV na Record, em Marcados pelo Amor, quando deu vida a Lúcia. Depois não param mais, fez vários trabalhos em várias emissoras. O Casarão foi Violeta, Pecado Rasgado, foi Ateca, Brilhante. Por elas, foi uma das protagonistas. Ela também participou de Tititi, Rainha da Sucata, quando deu vida a Armênia Giovanni, um dos personagens mais marcantes da TV brasileira. Quem também não vai deixar saudade é a Cassandra, do Sai de Baixo, de 1996 até 2002. Ela continuou atuando muito, fez Saramandá e a Geração Brasil. Seu último trabalho foi Juntos, a Magia Acontece, quando deu vida a Dona Rosa na TV Globo, foi um especial de fim de ano em 2019. A artista havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim de 2022 e estava internada numa clínica no Rio de Janeiro. Deixe sua mensagem para essa que foi uma das atrizes mais queridas da história da nossa TV. Bloco Social, já com saudade.